Bom, boa noite a todos. Eu sou Tássia, enfermeira e aluna de pós-graduação do curso de enfermagem da Faculdade da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Queria agradecer o convite em contribuir com o evento e a comissão organizadora, também em nome da professora Sueli Baldam. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a formação do enfermeiro em saúde mental e algumas experiências acadêmicas. Pode passar os slides. Para a gente começar a falar sobre essas experiências, eu trouxe alguns eixos para a gente nortear um pouco a minha fala. E baseada no tema do evento, que é saúde mental, bem-estar e inteligência emocional, os desafios e as tendências para a inserção profissional e a humanização no trabalho. Eu pensei em discutir alguns pontos aqui, que é a formação acadêmica e profissional em saúde mental, o cuidado em saúde no ambiente universitário e algumas experiências acadêmicas da minha vivência. Mas, para falar sobre essas experiências, a gente precisa trazer alguns pontos importantes. Para iniciar um pouquinho sobre a formação acadêmica e profissional em saúde mental, a gente precisa falar do marco teórico, que é a reforma psiquiátrica brasileira. E a criação da lei 10.916, que fala sobre o processo de reforma, a reforma psiquiátrica no país e sobre o modelo de mudança de assistência em saúde mental. A nossa formação, ela é baseada nessa política pública que é tão importante para a assistência em saúde mental. Então, assim, não tem como falar sobre o processo de formação sem trazer esse marco histórico. É ela que embasa todo o nosso processo formativo. E a política, ela vem para trabalhar numa nova perspectiva do modelo de assistência em saúde, saindo daquele modelo hospitalocêntrico que nós vivíamos antigamente, para uns atendimentos de base comunitária e territorial, e principalmente para a proteção e garantia de direitos humanos das pessoas com necessidade de saúde mental. Então, à medida com que a gente avança com o passar do tempo depois da criação da política, a gente também tem a prevenção dos transtornos mentais, a atenção à saúde, a saúde mental de crianças e adolescentes, ao combate às dependências do uso de álcool e outras drogas. Então, é um marco importante para a gente relembrar, porque falar sobre o processo de formação acadêmica, eu trouxe aqui dois elementos importantes que são fundamentais para uma prática assistencial em saúde mental. E, principalmente, fundamentada nesse modelo da reforma psiquiátrica. O primeiro é o reconhecimento do usuário enquanto sujeito e reconhecimento das características do território. A gente está falando de fazer com que esse usuário do serviço de saúde, ele seja um sujeito ativo no seu plano de cuidados. E essas duas características não é fácil para o trabalhador em saúde mental se colocar nesse papel, desse reconhecimento, tanto das características do território, como do usuário enquanto sujeito. Mas, para a gente trabalhar nessa perspectiva de atenção à saúde mental, de garantia de direitos, de atendimentos na comunidade, a gente precisa se colocar nesse perfil de trabalhador em saúde mental. E estar nesse papel não é tão fácil, porque... Eu trouxe aqui uma fala da professora Rosana Campos e do Bruno Emerich, que diz o seguinte, se colocar nesse contexto de reconhecimento do usuário enquanto sujeito e das características do paciente no seu território, exige reflexão, recuo, invenção e ousadia. Convida ao questionamento do lugar da certeza que é tão valorizada nas formações profissionais dos cursos da saúde. A gente está acostumado a ditar a forma de cuidado do nosso paciente, né? O que ele tem que fazer, o que ele tem que tomar, como que ele tem que se cuidar. Mas eu não posso fazer isso sem levar em consideração esses dois elementos, que é o reconhecimento do usuário enquanto sujeito ativo, do seu cuidado, e as características do território. Então, para a gente fazer uma reflexão de que esses dois elementos, esses dois elementos, eles são fundamentais que a gente trabalhe isso no nosso processo de formação, para que a gente atue nessa perspectiva. Então, aqui, ainda falando sobre a formação acadêmica e profissional em saúde mental, aqui tem algumas críticas nesse primeiro momento, falando sobre a formação acadêmica no ensino superior. A gente tem um ensino ainda para profissionais de saúde, com uma influência importante do modelo positivista e tecnicista, um estudo fragmentado, individualizado por áreas de conhecimento, um ensino vertical, com especializações precoces, e tudo isso a gente tem um distanciamento importante das instituições de ensino para os campos de estágio. E se a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de reconhecimento do usuário, de atender as características do território, que são dois elementos importantes que a reforma nos traz, a gente precisa modificar esses elementos que são pontos críticos do processo de formação em saúde mental, em saúde e principalmente em saúde mental. Mas, para encontrar ponto a esses elementos, a gente tem, em 2003, a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, a SGDES, ela vem como para fortalecer o debate sobre a necessidade de reorientação da formação profissional, promovendo uma abordagem integral do processo de saúde e doença, e valorizando a atenção primária saúde e a integração entre as instituições de ensino superior e os serviços públicos para o fortalecimento do SUS. Então, por meio da criação dessa secretaria, a gente tem a criação de diversas políticas, de programas, justamente para fazer uma integração entre o ensino, o serviço e a comunidade, para ajudar a aliviar todos esses elementos que eu citei anteriormente. Porque só trabalhando nessa perspectiva, a gente vai olhar mais para esse paciente enquanto sujeito ativo do seu cuidado, olhar para as características do território. Como eu disse, por mais que pareça simples, ela não é tão fácil de ser executada na prática. É muito mais fácil ditar tudo o que o paciente precisa do que eu me colocar nesse lugar. Então, a criação dessas políticas por meio da secretaria, da Política Nacional de Educação Permanente, para os profissionais de saúde que trabalham tanto na saúde quanto na saúde mental, a criação do ProSaúde, do PED Saúde, do Programa Telesaúde Brasil Reis, são programas e políticas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação que vieram para mudar isso, para fortalecer e para fazer essa integração do ensino do serviço da comunidade, que é fundamental para uma prática, para uma assistência com qualidade. E aqui eu destaco a criação do PED Saúde Mental em 2010, que é uma oportunidade dos alunos, dos docentes, dos servidores, vivenciarem algumas experiências específicas dentro da saúde mental. Isso promove uma consolidação das estratégias e das propostas de reforma psiquiátrica. Então, são pontos importantes para a gente pensar nesse contexto de formação acadêmica, principalmente dentro da saúde mental. Um segundo eixo que eu pontuei nesse contexto de formação acadêmica em saúde mental é falar sobre esse cuidado em saúde mental no ambiente universitário. É um tema fundamental para a gente discutir e refletir nesses momentos que nós vivemos. O ambiente universitário hoje, ele tem diversos estressores para o estudante universitário que prejudicam totalmente a saúde mental desse indivíduo. Então, aqui eu trouxe alguns desses estressores, o ingresso na universidade e o processo de profissionalização, a gente tem esse aluno vivenciando um contexto desconhecido, tendo que lidar com uma identidade profissional que até então ele não tinha, esse processo de transição para a universidade, a mudança de papéis, novas experiências. Então, são situações estressoras para o aluno que estão vinculadas ao ambiente universitário em que ele se encontra. A gente tem também o distanciamento da família e situações de vulnerabilidade econômica, social, psicológica. E todos esses estressores, eles estão ligados, a literatura nos traz isso, eles estão relacionados tanto ao ambiente acadêmico quanto à vulnerabilidade psicológica do aluno. Então, a gente precisa repensar no nosso processo de formação em saúde e em saúde mental para tornar esse ambiente mais saudável para esse aluno. Então, todas essas situações, elas levam ao sofrimento mental desse indivíduo. E aqui alguns diagnósticos de transtornos mentais mais comuns entre os universitários no país. Então, trazer um pouquinho sobre o cuidado em saúde mental no ambiente universitário é para a gente repensar a nossa formação na saúde mental. Então, a gente precisa reformular esse modelo de ensino para trazer um ambiente mais saudável, mais igualitário, mais inclusivo para esse aluno. Aqui ainda falando sobre o cuidado em saúde mental no ambiente universitário, aqui especificamente falando sobre o cuidado em saúde mental. No slide anterior, eu trouxe um pouquinho sobre o ambiente e quais são os estressores. Não basta eu citá-los aqui, eu preciso trazer um pouco dos recursos e das estratégias de prevenção e de promoção em saúde mental. E aí, eu gostaria de ler um trecho de um artigo que está fundamentado nessa apresentação, que diz o seguinte, que está muito baseado no que a gente falou nos estresses anteriores. Considerando que as condições psicológicas, elas são determinantes para o processo de aprendizagem, as universidades, elas não devem medir esforços no sentido da criação de uma atmosfera aberta e facilitadora para atenuar o estresse ligado ao processo de profissionalização dos estudantes. Os professores, os preceptores, toda a equipe de ensino, ela pode criar esse ambiente de aprendizagem continente e facilitador. Então, pensando nos recursos e nas estratégias para ajudar nessa promoção de saúde mental, eu trouxe alguns aqui que a gente encontra dentro da universidade, e mais especificamente dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, alguns recursos como auxílio moradia, auxílio permanência, creche, bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, bolsa permanência, são recursos econômicos que vão auxiliar esse aluno nessa transição, nessa entrada dentro do ambiente universitário. Então, a gente tem algumas estratégias que a própria universidade, ela já oferece, a fim de diminuir esses estresses. A universidade, ela oferece também hoje, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, da ProAI e da Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante, promove, oferece atendimentos de psicologia e serviço social. E os campos do interior, eles têm esse acesso por meio das UAPs. Então, são alguns recursos, tá, dentro da instituição de ensino, para ajudar esse aluno em lidar com esse novo ciclo que ele está vivendo. Entre outros contextos, a gente tem também a promoção em saúde mental dentro da universidade, eventos acadêmicos, clubes de leitura, projetos, ligas, atividades culturais, esportivas. São algumas estratégias que o aluno pode utilizar para ajudar nesse processo de enfrentamento e são atividades de promoção em saúde mental. É lógico que existem muitas outras, mas aqui eu trouxe alguns que são mais pertinentes dentro do contexto universitário. E o suporte social, familiar, a rede, os professores, né, a própria instituição, ela se torna um suporte social. E é importante que a gente trabalhe dentro de uma perspectiva de que esses recursos, eles são fatores de proteção para o nosso aluno. E a gente precisa é fortalecer essas estratégias que já existem, consolidar e ampliar essas alternativas de apoio para o aluno, tá. Então, pensando no processo de formação em saúde mental, a gente falou um pouquinho sobre a lei e a reforma psiquiátrica. Não dá para a gente pensar na formação acadêmica em saúde e em saúde mental sem trazer esse marco tão importante. A gente precisa levar em consideração o ambiente universitário e como que esse aluno está hoje, tá. Para que a gente tenha uma formação saudável, uma formação que tenha uma qualidade, né, que esse aluno consiga ter o melhor desempenho dentro da universidade. Então, é importante que a instituição, que as instituições de ensino, elas tenham um olhar voltado para isso, né. E aqui eu trago algumas experiências acadêmicas dentro da pós-graduação. Muito da minha formação dentro da saúde mental, ela vem da minha graduação com participação em projetos de extensão e ligas. Mas, em decorrência do tempo e da... Principalmente do tempo aqui e do tema do evento, eu trouxe algumas experiências mais da pós-graduação. A primeira delas foi um estágio docência na Associação Pestalose de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Uma oportunidade de vivenciar um pouco sobre o cuidado em saúde às pessoas com deficiência e transtornos neuromotores. É uma oportunidade única, enquanto aluna da pós-graduação naquele momento, de vivenciar um novo contexto. A gente precisa... No trabalho em saúde mental, a gente vai lidar com casos muito complexos e únicos. Então, quanto mais vivências o aluno ter durante o processo de formação dele, melhor, ele precisa expandir a mente mais do que o que a gente aprende por meio das disciplinas. Quanto maior a nossa vivência em outros contextos, principalmente em saúde mental, maior será o nosso arcabouço de prática, a nossa confiança em estar na prática assistencial lidando com isso. Aqui tem algumas fotos. Essa associação, ela traz um trabalho muito importante voltado para a educação, para a saúde, para a assistência social, para o lazer e para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, é uma experiência muito rica naquele momento e a instituição tem um trabalho muito bonito. Então, não teria como deixar de falar sobre isso. Aqui tem mais algumas outras atividades. participação em projetos de extensão, projetos de pesquisa. A gente precisa sair só daquele conteúdo das disciplinas. A gente precisa expandir e procurar novas oportunidades até para a gente se encontrar dentro da nossa formação e da nossa área, entender o que a gente gosta de fazer mesmo. Então, a gente precisa procurar novas oportunidades e aproveitar de todas que a universidade nos oferece, que são muitas as oportunidades. E uma outra experiência aqui já no doutorado, a USP, ela tem uma disciplina que trabalha com a preparação pedagógica do pós-graduando e um estágio supervisionado docente. Então, são algumas experiências que eu vivenciei no ano passado em três contextos de prática dentro de serviços de saúde mental que fazem com que o aluno de pós-graduação tenha uma formação, ele trabalhe, comece a ter vivências nesse contexto enquanto docente, acompanhar o professor nas atividades, vivenciar todas as atividades dentro dos campos de estágio, então, aprimorar essas técnicas, essas habilidades dentro da docência. Então, é uma outra experiência muito interessante para o aluno que a gente precisa realmente utilizar de todos esses recursos, de todas essas estratégias que a universidade nos oferece para a gente ampliar esse nosso olhar e começar, de fato, a reconhecer o nosso usuário como sujeito e a trabalhar nessa perspectiva, tá? Aqui algumas fotos também, foram algumas experiências no Hospital Santa Tereza, no Hospital Psiquiátrico Santa Tereza, aqui de Ribeirão Preto, no CAPS, no CAPS 3, que trabalha com pacientes, principalmente com, por uso, que são cometidos por uso de substâncias, e estágio também no Hospital das Clínicas, no setor, na aula psiquiátrica do HC. Então, são algumas experiências que mudaram um pouco da minha forma de pensar, enquanto profissional da área da saúde, principalmente da saúde mental, que é a minha área de estudo, e que realmente faz, é um prazer falar sobre isso, então, não teria como falar sobre essas experiências sem trazer um pouquinho da minha formação e do que a gente vivencia hoje dentro do ambiente universitário. Aproveito aqui para agradecer a oportunidade e para divulgar um curso que foi lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É um curso que está com as inscrições abertas e vai falar sobre os direitos humanos e a saúde mental. é um curso voltado para profissionais da área da saúde, principalmente que trabalham com saúde mental e psiquiatria, mas alunos de universidade também conseguem se inscrever, é um curso gratuito e que, com certeza, vai agregar mais conhecimento aí na vida de todos. Obrigada. 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 Obrigada.